Mas como é que você percebe se a pessoa está te enrolando quando você faz perguntas? Como é que você percebe se as respostas, na verdade, não estão levando a lugar algum? Olá! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca das principais enrolações que muita gente tem feito no meio da radiestesia. Assim, a radiestesia é meio como qualquer área, sob determinados aspectos. Um dos problemas que nós temos, isso praticamente toda área tem, é que nem todo mundo que se propõe a praticar, fazer consultoria em radiestesia, ou mesmo dar aulas, fazer cursos, tem a devida capacitação para aquilo que está se propondo e oferecendo. E é interessante a gente saber, inclusive, como é que a gente pode reconhecer quando nós estamos lidando com alguém que não tem a devida capacitação para aquilo que se propõe dentro do campo da radiestesia e da radiúnica. Bom, e como é que eu posso falar sobre esse tema? Basicamente, a gente já tem um tempinho de estrada para já ver bastante coisa. Então, vamos aqui. Eu vou colocar aqui para vocês quais são as principais artimanhas que muita gente tem usado ao longo de muito tempo. A coisa não é só estar se intensificando, mas as principais artimanhas para tentar contornar momentos onde a falta de conhecimento de algumas pessoas pode ficar mais evidente. Veja, a gente começa a fazer radiestesia, começa a querer aprender, um monte de gente oferece um monte de coisa. Então, é normal que nós façamos perguntas, nós queremos saber. E eu sempre oriento, inclusive, quem está interessado em um curso, em um produto, qualquer coisa. Faça perguntas, entre em contato com a pessoa, tire as suas dúvidas, observe as respostas para as suas perguntas. Mas como é que você percebe se a pessoa está te enrolando quando você faz perguntas? Como é que você percebe se as respostas, na verdade, não estão levando a lugar algum, mas a pessoa só está querendo te passar o chapéu? Vamos lá. Primeira coisa para se atentar. Isso é uma das maiores características. Quase todo o enrolão que eu vi nos últimos vinte e tantos anos, certo? Sempre quando a pessoa está de frente a perguntas incômodas, ok? Não raro a pessoa se sai com a questão do tempo. Você coloca em dúvida alguma coisa ou diz que em determinado conteúdo você não está conseguindo encontrar nenhuma referência, que aquilo não lhe parece muito técnico. resposta quase padrão. Eu pesquiso radiestesia há... Meu, chuta ano. É sempre mais de dez. É incrível. Dez, quinze, vinte. Vinte é um número que eu vejo muito. Ah, eu pesquiso radiestesia há mais de vinte anos. Como se isso, por si só, gabaritasse a pessoa para alguma coisa. Sim, tempo é importante, ok? Eu não gosto de usar essa argumentação do tempo, né? Até quem me acompanha em grupo e debate em rede social sabe que eu não gosto de usar a argumentação do tempo, principalmente quando ela é isolada. Mas eu entendo que ela tem a sua importância. Porém, o tempo por si só não significa nada, tá? E se a resposta da pessoa, o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida, ela, de cara, a pessoa já entra na questão do tempo, que ela supostamente, supostamente, pesquisa radiestesia, tem grande chance da pessoa estar te enrolando, tá? Um outro aspecto aqui que nós temos com essa questão de tempo é uma outra palavra que vem junto, que é pesquisa. Muitas pessoas não se contentam em dizer, eu pratico radiestesia há mais de vinte anos. Não, eu pesquiso. Porque o termo pesquisador, ele tem um peso, né? Muito maior. Então, muita gente acaba usando a palavra pesquisador. Eu pesquiso radiestesia. E a maioria não pesquisa coisa nenhuma. Essa é a grande verdade, tá? Mas, assim, o que é importante a gente saber é que o tempo, por si só, ele não carimba nada. Se a pessoa falou alguma coisa estranha, se você está pedindo alguma fonte, alguma referência, alguma coisa, se a pessoa está te retornando com a questão do tempo, né? Isso, por si, não referencia nada. Uma outra coisa que você pode estar muito atento nessas questões, né? É quando a pessoa tenta jogar pra você a responsabilidade por confirmar o que ela está falando ou ele está falando, né? Um exemplo clássico. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. A pessoa diz que ela criou lá alguma coisa e que aquilo resolve uma série de problemas. E aí você começa a fazer pergunta e começa a falar, poxa, mas isso não faz muito sentido. A pessoa fala assim, pergunte para o seu pêndulo e você vai ver. Então, o que que acontece? É um caso onde a pessoa não está sabendo o que ela responde. Então, ela joga pra você a tarefa de encontrar uma resposta. Então, ela vira e fala assim, ah, não, não. Pergunte para o seu pêndulo. Como se a obrigação fosse sua, na verdade, de encontrar uma resposta positiva. Aí entra a questão. Vamos supor que você pergunta para o seu pêndulo, né? Porque eu sei que é uma forma de linguagem e eu não discuto muita forma de linguagem. Mas você faz uma pesquisa lá e a resposta sai negativa. A pessoa entende, ela vai entender que o problema está no seu procedimento, mas nunca no produto, nunca nada do que ela afirmou. Então, essa questão de jogar pra você a responsabilidade por confirmar radiestesicamente o que ela está dizendo é uma outra artimanha que é bastante utilizada para enrolar pessoas no campo da radiestesia. A terceira coisa que nós temos que ter em mente, não raro, muita gente entra em contato e fala assim, ah, eu fiz uma pergunta X para o professor, ele me deu uma resposta Y e aí eu peguei e pedi para ele uma referência, uma bibliografia, né? Da onde que vem aquela posição e tudo? E o professor responde para mim o seguinte, ah, mas o importante em radiestesia é a prática e não a teoria, tá? Isso vem das minhas pesquisas, lembra? Que eu pesquiso faz mais de 15 anos, de 20 anos e tudo mais. Então, você vê que a pessoa vai juntando uma série de argumentos que não dizem nada, ok? Então, ah, mas o importante é a prática, não é a teoria, ok? Pois eu costumo dizer o seguinte para as pessoas, eu falo, então, que curioso, porque eu tenho a prática e a teoria e ambos, na verdade, estão me falando outra coisa, estão me mostrando outra coisa, ok? Essa é uma maneira interessante, né? A outra coisa, assim, se for, por exemplo, um professor de radiestesia, caberia, assim, um questionamento. Mas, calma, como é que você é professor de algo e, ao mesmo tempo, você não tem uma bibliografia, não tem nada e me coloca que não existe importância nisso, que o importante está só na prática? Por que será que a sua prática, ela supera de outros radiestesistas? Ela supera a prática de grupos, de associações e tudo mais? Por que que não pode ter uma referência daquilo que está sendo colocado? São formas bem interessantes, né? E, por fim, o último aspecto aqui que eu gostaria de falar, e esse é meio próximo desse anterior, é que, normalmente, as pessoas que vão utilizar todas essas artimanhas mesmo, elas acabam sendo contra livros, ok? Elas são meio contra a leitura, o que é muito estranho. Essa pessoa diz assim, eu pesquiso radiestesia há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. Aí eu costumo perguntar assim, mas pesquisar como, se você não gosta de ler? Porque você acha que livro não é importante, né? Como é que você faz exatamente pesquisa? Porque pesquisa, gente, qualquer área do conhecimento humano, praticamente, que você fizer pesquisa, a leitura é importante, a bibliografia é importante e tudo mais, ok? Faz alguns anos eu li um livro, por exemplo, uma pesquisa sobre o jogo de busos. Jogo de busos? Aquele que é feito, não. Escuta os afros. A bibliografia traz imensa, né? Uma bibliografia imensa. E seria algo de se pensar que não teria muito sentido, assim, essa parte teórica, né? Porque é aquela coisa mais prática e tudo mais. Mas não, a pessoa está fazendo um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa. Então, tem lá toda referência bibliográfica, tudo aquilo no qual a pessoa se baseou para elencar as suas ideias e fazer as suas conclusões e tudo mais, tá? Então, o que eu gostaria de dizer, realmente, é isso, tá? Se você está entrando em contato com uma pessoa, com um grupo, com um professor, se está pesquisando sobre um produto e você começa a fazer perguntas, questionamentos e começa a ouvir esse tipo de resposta, você pode ter certeza, você está sendo enrolado, tá? E é muito bom você tomar cuidado, tá? É, aqui tem um avião passando aqui nesse momento. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e boas práticas!